Um, dois, três E nas rodas eu dou sangue e regue nossas flores Envolte o progresso, o ódio morre de amores Se útil, arrasca o pé, arrasta todo o bloco E a multidão entorpecida com seu próprio ódio Entregue as suas dores Gira, 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 gira a roda da fortuna Toca, 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 toca o trompete da tortura E faz bom som na rotina Faz bom som na rotina Trompete e faz bom som na rotina Na rotina do Brasil Se útil, sangue, toca, toca o pandeiro Todo mundo samba Mas se útil, sangue, amarra O mundo inteiro grita Se útil, sangue, sangue, olhar Acabou pra se digitar Se útil, sangue, afeta o dedo E diz, quero você A dança é bonita É bonita Gira Gira, 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 gira a roda da fortuna Toca, 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 toca o trompete da censura E faz bom som na rotina Faz bom som na rotina Trompete faz bom som na rotina Na rotina do Brasil Ser bom som na rotina Mas se o tio santo estribui e arma o mundo inteiro atira O tio é a bandeira E o brado é tão feroz E o poder que pondera Um, dois, três, dois Ligga-ligga-do